Para abrir com chave de ouro, contaremos com a ilustre fala de professores que contribuíram com maestria na formação de muitos no Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem. A mesa redonda terá 20 minutos, tendo uma hora de desenvolvimento e 20 minutos para eventuais questionamentos, os quais serão direcionados pelo professor Edinaldo Plasino de Marcos. O professor Edinaldo Plasino de Marcos é adjunto da Universidade Federal de Rondônia, doutor em Letras na área de Literaturas e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, campo de São José do Rio Preto, mestre em estudos literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso, campo de Tangará da Serra, especialização em artes aplicada à educação pela Faculdade de Rolim de Moura, graduando em Letras pela Universidade Federal de Rondônia. Já a professora Lisiane, doutoranda, doutoranda Lisiane Oliveira e Lima e Luiz, é doutoranda em estudos literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso, mestra em estudos literários pela Universidade Federal de Rondônia, graduando em português pela Universidade Federal de Rondônia, atualmente desenvolve o projeto literário Ler para Viver Melhor no canal do YouTube desde março de 2020, para compartilhar a literatura nos tempos de pandemia. Com vocês, passo a palavra para a professora Lisiane. Bom dia a todos. Todos me escutam bem? É um prazer estar aqui nesta manhã com vocês, agradeço à professora Rosa pelo convite. É sempre, como eu falo com o Edinaldo, é sempre bom compartilhar literatura, é sempre bom compartilhar nossas experiências. E hoje estamos aqui, às oito horas da madrugada, espero que todos já estejam acordados, vamos nos despertando para iniciar mais um dia de evento, tenho certeza que será tão bom quanto foi ontem, as palestras de ontem foram incríveis, eu só consegui acompanhar a parte da manhã, tenho certeza que a tarde também foram palestras que contribuíram muito para o aprendizado de vocês. E hoje vamos iniciar os trabalhos, né, discutindo literatura. E o tema que eu vou abordar hoje com vocês será baseado neste livro O Cabelo de Lelê, de Valéria Belém. Eu acredito que vocês já tenham visto, ou ouvido falar. Quem ainda não ouviu vai ser a primeira vez, quem já ouviu vai ser bom ouvir novamente, né, A ideia, essa palestra que eu vou ministrar agora, ela foi, ela surgiu de uma disciplina, que foi ministrada, a disciplina de literatura em campo juvenil, foi ministrada na UNI, no campus de Bajaramirim, com a turma 2019. O grupo que participou desse trabalho, né, com o Cabelo de Lelê, foi a Zélia, que está até colocando aí, amo, realmente, elas entraram no trabalho. A Camila, a Zélia, a Vilma Lee, a Elisângela, e a Débora. A proposta da disciplina era separar alguns livros de literatura infantil, com diversas temáticas, e pedir que os alunos criassem, pensassem um plano de aula, apesar deles ainda não estarem no estágio, mas eu sempre procurava fazer essa ligação, uma prática, né, teorias e prática em sala de aula, e eu pedi que os alunos pensassem, né, numa estratégia de como abordar o Cabelo de Lelê em sala de aula. E as meninas criaram, assim, um ambiente muito favorável para que fosse feita a leitura dessa obra, criaram cenários, uma aluna de cabelos cacheados, né, a Débora, ela definiu, mas os cachos, e ficou mesmo, assim, muito, muito bonito, ficou muito encantador, e eu pensei, gente, eu tenho que escrever sobre isso, sobre essa experiência, sobre o Cabelo de Lelê, porque é uma obra, uma temática tão importante, tão importante, eu gosto muito, né, da capa, né, ah, vamos falar da capa, professora, sim, eu acho muito interessante, né, a gente ter essa atenção, né, nada, nada é feito sem uma intenção, né, a gente sabe disso, né, e aqui, logo na capa, a gente vai perceber que a Lelê, ela está com uma atitude, assim, muito, está com os olhos, assim, bem abertos, olhos bem atentos com o livro, né, e esse livro, o título desse livro é Países Africanos, né, então, a perspectiva que eu vou trabalhar hoje com vocês será sobre a lei 10.639, fazendo uma relação com o Cabelo de Lelê, com a temática da obra. Bom, como eu, vocês sabem, né, quem é meu aluno aqui, eu estou muito feliz, estou vendo aí muitos alunos, muitos antigos alunos, pessoas novas também, eu vou fazer o seguinte, como eu gosto muito de falar, eu posso me perder no horário, eu não quero atrapalhar o andamento, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouco, eu preparei um texto, eu vou ler um pouco esse texto, depois eu volto aqui nos slides sobre o Cabelo de Lelê, tá, para facilitar, para eu não me perder e não me alongar aqui na palestra, então, vamos lá. O título da palestra vai ser Identificação e Afirmação da Menina Negra na obra infantil O Cabelo de Lelê, de Valéria Belém. E, além do que eu já falei, né, sobre a motivação para esse artigo, que agora eu vou falar para vocês, vou ministrar, além de ser a experiência que eu tive com as alunas em sala de aula, também foi o fato de constantemente ver nos noticiários e também vídeos compartilhados na internet, o constrangimento, o sofrimento de algumas meninas negras que são ofendidas nas escolas, né, no período que estávamos tendo aulas presenciais, né, isso foi em 2019, quando eu tive essa ideia, então, quando são ofendidas nas escolas por seus colegas, brancos, brancas, por causa dos cabelos crespos, cheios, reproduzindo, né, dessa forma um discurso que foi altamente difundido no Renascimento por filósofos e cientistas, que é o caráter distintivo da raça negra como cor, cabelo, traços do rosto, entre outros, que acabava colocando os negros numa posição de inferioridade, né, então, antes do movimento da negritude, né, que foi aquele movimento que ganhou muita força nos Estados Unidos, na França, muitas mulheres negras alisavam os cabelos como forma de negarem as suas raízes e serem aceitas na sociedade. No entanto, o que a gente vai perceber, né, por meio dos estudos de Frantz Fanon, por exemplo, né, que tudo que a mulher e o homem negro faziam para embranquecer era rejeitado ou ridicularizado. Aí, aqui, eu trago uma citação do Cabinjeli Monanga no livro Negritude, Usos e Costumes, que ele diz o seguinte, que as negras desesperam-se alisando os cabelos e torturando a pele com produtos químicos a fim de clareá-la um pouco, escondem o passado, as tradições, as raízes, fecha aspas. Sendo assim, o movimento da negritude, ele veio, né, como uma forma de orgulho racial e de valorização de tudo que fazia referência à história e à cultura africana. E na obra O Cabelo de Lelê, que foi publicado no ano de 2007, a Valéria Belém, ela conta com muito encanto, muita cor, orgulho, afirmação racial e realidade. O drama de uma criança negra em busca de respostas sobre as suas origens e o processo de aceitação do seu cadelo, que julgava estranho e diferente dos demais. A autora, a Valéria Belém, ela é jornalista e escritora brasileira, ela relata em entrevista concedida ao portal dos jornalistas, ter como maior sonho ao escrever, tocar o coração daqueles que leem seus livros, assim como ela já foi tocada por vários autores. E essa escritora, ela recebeu o título de jornalista, amiga da criança, pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Andi, com sede em Brasília. Bom, o que a gente, se a gente for fazer rapidamente um panorama, né, da literatura infantil na academia? O que a gente percebe? Que vem ocupando um espaço, né, notório, mas nem sempre foi assim. A gente sabe, né, que a literatura infantil, ela nem sempre teve seu local de destaque, de espaço. Agora, a gente vem percebendo, né, que ela vem se destacando, tá ocupando seus espaços, seu espaço, mas, com todo esse avanço que nós percebemos, né, a partir da década de 80, 1980, havia ainda um público que ainda não estava sendo representado nessa literatura. Que público era esse? As crianças negras. Aos poucos, nós fomos percebendo, né, por meio das publicações, que esta lacuna foi sendo preenchida com materiais abordando a temática africana, afro-brasileira, no mercado editorial, promovendo a afirmação e a autoestima dessas crianças. E acredito que a lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história, da cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, contribuiu para a publicação de obras voltadas para essa temática. no entanto, ainda não é possível mapear o resultado do trabalho efetuado até agora pelos professores na sala de aula. E, sobre essa questão, a professora Iris Maria da Costa Mâncio, no livro Literaturas Africanas e Afro-Brasileiras na Prática Pedagógica, que é esse livro aqui, que eu gosto demais e indico para quem está começando a trabalhar com as literaturas africanas em sala de aula e, às vezes, não sabe por onde começar. Eu indico muito essa leitura. Aqui, a gente encontra planos de aulas, modelos de como abordar essa temática. Então, a Iris Maria da Costa Mâncio, ela diz o seguinte, que é sabido que a Lei 10.639 de 2003 tem motivado uma série de ofertas de cursos de aperfeiçoamento e de especialização a respeito da história da África e da cultura afro-brasileira nos diversos estados brasileiros. Fecha aspas. Mas, o que a gente percebe? Apesar da lei ter sido decretada há 18 anos, ela atingiu a maioridade agora, esse ano, em janeiro, 9 de janeiro, ainda há muito a ser feito para que profissionais da educação, alunos das licenciaturas, escritores e, coloco aqui também, ilustradores, também, sejam capacitados a fim de que essa lei não fique apenas no papel, mas cumpra o objetivo de provocar mudanças na mentalidade do povo brasileiro. E essa mudança, acredito que só acontecerá quando houver discussões sobre a história e cultura da África nos livros, pois, conforme aponta Bakhtin, o livro enquanto objeto cultural é, abre aspas, ato de fala impresso e responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa a respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc. Fecha aspas. Sendo assim, é urgente que livros didáticos, paradidáticos, literários, contem a história da África para o público infantil e jovem como um outro olhar não mais do colonizador sobre o colonizado, que muitas vezes apresenta às crianças e jovens o povo africano marcado pela escravidão, subalternidade, miséria, fome e racionalidade, mas que mostrem a história dos heróis africanos, sua luta, resistência, arte e religião. A gente pode se perguntar, existe um caminho para erradicar o racismo em nossa sociedade? Como? Eu penso que por meio das leis, educação e políticas públicas afirmativas é um caminho. No campo da educação, a lei 10.639 foi uma conquista para que a história e cultura afro-brasileira e africana se fizesse presente nas escolas, promovendo discussões sobre o perigo da história única. Os livros de história que antes contavam apenas a história do europeu conquistador, conta agora também a história do povo africano, que ao contrário do que muito foi difundido, tinha uma cultura, uma religião, enfim, ou religiões, enfim, uma história além mar, que muitas vezes foi silenciada, esmagada pelo colonizador europeu. Então, neste sentido, a lei 10.639 combate a discriminação, o racismo, valoriza a identidade africana e coloca a educação como mecanismo de mudança social e ampliação da cidadania da comunidade negra. Eu quero abrir aqui um parêntese e falar um pouco sobre uma palestra que foi ministrada pela Chimamanda Adich, que é O Perigo da História Única, Essa palestra posteriormente foi publicada pela Companhia das Letras e essa escritora nigeriana aborda a questão da falta de representatividade negra nos livros que lia na infância e adolescência. Ela conta que era uma criança de classe média, que a mãe era administradora, o pai era professor, ela cresceu em um campus universitário no leste da Nigéria, por isso ela teve acesso a diversas literaturas infantis inglesas e americanas, mas ela conta que ela nunca se viu representada nestas obras. E ela mesma, quando passou a escrever por volta dos sete anos de idade, relata que seus personagens também eram brancos, de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam sobre o tempo, uma realidade totalmente diferente da realidade dela, pois ela morava em um país quente, o clima estava sempre propício para as crianças brincarem e comiam mangas. E a falta de representatividade negra nos livros que a Ximamanda de Estilia a fez pensar que personagens como ela não poderiam existir na literatura. E ela fala, vou fazer aqui uma citação do trecho dessa palestra, ela diz o seguinte, que ao meu ver, o que isso demonstra é como nós somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças, porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu convenci-me de que os livros, por sua própria natureza, não tinham que ter estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Bem, as coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e eles não eram tão fáceis de encontrar quanto os livros estrangeiros. Mas devido a escritores como Chinua Shebe e Kamerlai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Eu percebi que pessoas como eu, meninas, com a pele da cor de chocolate, cujos cabelos crespos não poderiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. eu comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Fecha aspas. Então, nessa citação, a gente pode perceber que a Chimamanda descobriu por meio da literatura, por meio da leitura de livros africanos, que existe uma outra história, que existia outras culturas, não somente a europeia, a americana. e isso, ela conta que a salvou de ter uma única história sobre o que os livros são. E isso é libertador para qualquer pessoa, ainda mais para uma criança. E o livro, O Cabelo de Lelê, retrata exatamente este momento libertador em que uma menina descobre, por meio de um livro de história da África, a origem do formato do seu cabelo. ela descobre que não se tratava apenas em dizer que era diferente dos demais, mas que o formato do seu cabelo era a marca da identidade geográfica, histórica e cultural dos seus ancestrais africanos. Então, penso que é fundamental que as crianças negras se vejam representadas positivamente nos livros infantis, para que assim tenha uma formação saudável da sua auto-imagem. agora eu vou apresentar aqui para vocês, deixa eu entrar aqui, o livro, tá? Para quem não conhece, tem aqui esse primeiro contato, tá? Vocês estão verificando? Se alguém puder ligar o áudio e falar que sim, porque aqui eu já não estou vendo vocês. sim. Sim. Ótimo. Deixa eu só colocar aqui uma tela cheia, uma tela cheia. Então, como eu mostrei para vocês, esta, a capa bem sugestiva, a Lele aí de posse, né? Tomando posse desse conteúdo. Ela está ali muito atenta, lendo um livro que tem como título Países Africanos. Quem estava ontem na palestra do professor Alexandre Timbani vai fazer muita relação, né? Porque ele falou, assim, ele pontuou muito bem essa questão. Que ele, olhando, né, os livros didáticos aqui do Brasil, né? Ele percebe, assim, uma separação, né? da história, da cultura africana, né? E no modo de pensar dele, deveria ser tudo junto. E realmente, né? Não deveria ser separado na hora de ministrar as disciplinas. Deveria haver uma conexão entre história, cultura, geografia, literatura. E aqui, nesse livro, eu consigo perceber. Depois eu quero que vocês me digam também, tá? No final da palestra, se vocês conseguem perceber essa ligação. Então, vamos lá. Aqui a dedicação para Letícia. Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá, jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? a pergunta se mantém. Toda pergunta exige uma resposta. Em um livro, vou procurar. Pensa, Lelê, no canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá, mexe, remexe até encontrar o tal livro muito sabido que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama dos sonhos e medos de guerras e vidas e mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, tossido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos tão lindos, tão belos. Olha quantos, quantos modelos. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento. O sentimento descobre a beleza de ser como é, herança trocada no ventre da raça do pai e do avô de além mar até. O negro cabelo é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. Lelê já sabe que em cada caixinho existe um pedaço da sua história que gira e roda no fuso da terra terra de tantos cabelos que são a memória. Lelê, ama o que vê. E você? Essa aqui, a Valéria Belém e a Adriana Mendonça, ilustradora da obra. Um livro curtinho, na verdade, a gente pode ler assim, ele é até poético, a gente percebe aqui as rimas, a musicalidade, mas ele também tem aqui algo muito forte a nos dizer o que a gente pode utilizar em sala de aula tranquilamente com os nossos alunos, despertando interesse pela literatura. Eu acho muito interessante aqui, logo na primeira página do livro, quando a gente lê essa frase, quando ela fala assim, Lelê não gosta, não gosta do que vê. Então, aqui é uma afirmação, né, a Lelê não gosta. E a gente logo vai refletindo, aí vem logo a pergunta, de onde vem tantos cachinhos, né, que a Lelê se faz, ela se pergunta. e fazer de perceber já nessa primeira página, a falta de identificação, né, da Lelê com o seu cabelo, ela não sabe o que fazer. De acordo com Marta Moraes da Costa, no livro ela fala que identificação é o ato ou efeito de encontrar semelhanças. aplica-se ao leitor quando ele se sente parecido com o personagem da narrativa que lê. Fecha aspas. Então, nesse caso, Lelê, ela, a gente percebe que ela não se reconhece nas personagens da história, ela está buscando, né, onde, de onde vem tantos cachinhos. Ela está nessa busca, né, vamos ver aqui que rapidamente, né, ela vai toda pergunta exige uma resposta. Em um livro vou procurar. Então, aqui a gente percebe que a Lelê, ela já é uma uma criança, né, que lê, que ela busca informações, que ela sabe que o livro é um local onde ela pode buscar respostas. E ela fica pensando, né, ó, pensa, Lelê, no canto cismar. Ela está refletindo, onde eu posso encontrar? Por quê? Qual é a origem do meu cabelo? Por que meu cabelo é assim? Então, ela fuça aqui, fuça lá, mexe, remexe, até encontrar o tal livro sabido que tudo aquilo pode explicar. Então, ela sai aí nessa busca, nesse encontro e aqui a gente percebe como ela se identifica, né, ela abraça esse livro, a gente percebe aqui uma afetividade, ela se reconhece nessa história. Então, ela começa a ler, ela começa a entender e quando ela chega, né, nessa, nessa parte, né, quando ela encontra os vários armados, crescidos, enfeitados, virados, batido rodado, essa atividade de cabelos, ela se encontra, não é? Ela percebe que ela não, que o cabelo dela não era estranho, que ela não sabia o que fazer com ele, aqui ela encontra diversas formas, diversos penteados e ela se sente feliz, né, antes ela estava triste, Lelê não gosta do que ver. Imagina, né, esse sentimento de baixa autoestima e quando ela encontra esse livro, quando ela lê a história, que ela se reconhece, ela tem outra postura. Olha a postura agora, Lelê gosta do que ver, Lelê antes amuada, triste, agora ela pega sua bicicleta e vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento, né, então, nesse trecho, a gente percebe, né, a mudança, é notória, né, a mudança de sentimentos de Lelê, antes triste, não aceitando o seu cabelo, sem saber o que fazer com ele, após a leitura e identificação com a história e as personagens, olha aí, né, as personagens do mural, ela passa a gostar do que vê e começa a experimentar os diferentes penteados em seus cabelos, podemos interpretar que Lelê passa a se amar, a valorizar a vida, a história dela, enfim, abre o coração e liberta-se para quem é sem medos, e assim a gente pode constatar que o reconhecimento da história por meio dos livros infantil é de suma importância para a identificação e a afirmação de uma criança que está em processo de formação de sua personalidade, pois, por meio da história, Lelê, ela sabe, né, ela descobre a beleza de ser como é, herança torcada no ventre da raça do pai e do avô de alemão até, o negro cabelo é pura magia, encanto o menino e a quem se é vizinha, Lelê já sabe que em cada caixinho existe um pedaço de sua história que gira e roda no fuso da terra de tantos cabelos que são a memória, né, então o livro ele termina lançando a leitura e você? Essa pergunta ecoará nas mentes e corações de todas as crianças que a ele tiverem acesso transformando mentalidades, também tocará a mente e o coração da criança branca, ensinando-a a respeitar e valorizar o outro, pois, de acordo com Costa, trabalhar com a literatura infantil representa simultaneamente contribuir para a formação integral da criança e inseri-la na alteridade, isto é, no contato com o que é diferente dela, fecha aspas. A partir dos conhecimentos adquiridos nos textos sobre pessoas diferentes e com pensamentos diferentes dela e o processo de compreensão do mundo e dos outros será largado. dessa forma, acreditamos que cabe aos profissionais da educação e a todos aqueles que trabalham direta e indiretamente com a formação do leitor infantil e jovem pensar em estratégias de enfrentamento do racismo ainda presente em nossa sociedade a partir do reconhecimento da história africana com uma visão afirmativa e de respeito à cultura e características deste povo que, assim como outros povos, têm uma história que precisa ser contada não mais na perspectiva do colonizador, do opressor, que tem o objetivo de apagar a história e a memória do colonizado para manter-se no poder e, para isso, adota muitas vezes um discurso de inferiorização, de animalização do colonizado, como aconteceu com o povo africano. Então, partindo aqui para as considerações finais, a partir do exposto vale ressaltar que há um longo caminho a ser percorrido para que a história e cultura da África sejam abordadas de uma maneira afirmativa nos livros para crianças e jovens. A lei 10.639 de 2003 deu o pontapé inicial, mas, como eu falei no início 18 anos, já alcançou a maioridade no nosso país e ainda a gente percebe que tem professores que não colocam essa lei em prática, muitas vezes porque não tem o conhecimento do conteúdo, não fizeram especialização, não foi dada nenhuma oportunidade, mas a gente precisa avançar, já está aí há 18 anos, então, o que sabemos é que não pode continuar como está. Podemos perceber que várias pessoas com a temática africana e afro-brasileira surgiram nos últimos anos como resultado da lei, isso é verdade. é uma prova disso, é de 2007, é um livro que trata dessa temática de uma forma afirmativa, positiva, e a gente percebe também que as prateleiras de muitas bibliotecas de escolas públicas receberam diversos livros que abordam essa temática. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Que é necessário que a literatura infantil continue ocupando um lugar de destaque no mercado editorial e que escritores, editores, ilustradores descubram e se encantem com a história e cultura africana e a partir desse encontro tem histórias que não sejam um mero entretenimento, mas uma aventura especial que engaje o eu numa experiência rica de vida, inteligência, emoções, como afirma Noeli Coelho. E assim afirme o protagonismo das crianças negras e finalizo dizendo que é um desafio para os educadores e escritores explorar essa outra história do povo africano. É isso, meu momento. Obrigada. Parabéns, Elisane. O sono até foi embora já. Que bacana. eu perco a preguiça quando se fala de literatura e você tinha entrado em contato comigo e estava um pouco preocupada com a questão do tema, a semiótica. As imagens, o texto é semiótica pura, tudo ali é semiótica. É um discurso verbal e um discurso oral, falado também. as duas coisas se juntam e tem uma dimensão muito grande, diz muita coisa. Foi lindo. Mas eu já gostaria de enfatizar que eu gostei muito da apresentação do aluno que está apresentando. Se ele tivesse combinado e me passado os passos, eu também iria me apresentar do jeito que ele se apresentou. Achei assim, nossa, os alunos aqui tem hora que eles surpreendem a gente, uma belíssima apresentação. A forma como ele se descreveu em tela foi bacana, inovador. E, em primeiro lugar, também eu gostaria muito de agradecer o convite das organizadoras e dizer assim que foi muita coragem, muita ousadia organizar um evento desse tamanho, dessa dimensão. A gente está ainda agora 8h36 e nós temos quase 100 pessoas assistindo aqui, no limite, né, ainda parabéns pela coragem, pela audácia, né, de o que está sendo. E voltando à temática de, já que a gente está nesse caminho da literatura infantil, o tema que eu vou trabalhar, ele foge um pouquinho, né, dessa, do tema da professora Lisiane, mas é que eu também, e é um livro escrito em 1973, alguns de vocês nem eram nascidos ainda, eu já era nascido, mas era um bebezinho, então, é um livro que tem retornado e que está vendendo muito, e todo mundo conhece, muito sabida, muito sabida, muito lúcida com tudo que está acontecendo hoje, maior, eu contar a história primeiro e depois comentar a história, eu vou apresentar os slides, considerando que são 20 slides, e eu tenho que gastar um minuto e meio cada para conseguir ficar dentro do tempo, e eu já me conheço, eu falo bastante quando eu começo a falar, apesar dessa cara de tímido, quando eu começo a falar, eu esqueço que eu sou, e aí eu desando e não paro mais, mas é interessante a gente pensar nesse livro, agora me fez também, me deixa um pouco feliz, porque como eu estou vendo muitos alunos que já passaram pela unir, esse livro eu ainda não trabalhei com ele nas disciplinas, eu, a princípio, eu iria falar sobre a verdadeira história do lobo e os três porquinhos, é claro que eu estou fazendo aqui um pouco de merchandising, é uma vez que eu tenho um artigo publicado na revista Policromias, lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e lá eu desenvolvi um trabalho, um trabalho semiótico sobre o discurso verbal e não verbal daquela história, trabalhando imagens e texto, só que é um texto um pouco extenso, 52 páginas, e eu terminei me desentendendo depois com o coordenador da revista, porque eles estavam mudando o foco da revista e a diagramação do texto ficou grudando algumas palavras e eu reclamei e eles não gostaram, não sei porquê, eu sou tão bonzinho e eles não gostaram muito do que eu tinha reclamado, mas assim, eu estou fazendo uma propaganda, vale a pena lerem o texto, está lá na revista Policromias, e é um texto que eu tenho orgulho de ter desenvolvido aquele texto, ficou um pouco extenso, mas aquela história exigia que eu fosse um pouco extenso ali, e trabalhar com o Reis e o Mandão hoje, também nessa perspectiva um pouquinho diferente do discurso verbal e não verbal, até porque eu não vou focar nas imagens, mas eu vou trabalhar mais o sentido semiótico e o quanto essa história ela pode ser atualizada para as crianças de outras gerações, então eu já vou abrir o slide e eu gostaria também de dizer que eu fiz várias fotos, prints da Lisiane falando, porque quando a gente está falando a gente não consegue fazer esse registro, e eu gostaria que a Lisiane quisesse pelo menos um meu e me enviasse também, depois eu vou enviar os seus prints. Gente, alguém lembra como é que vai apresentar? Eu já esqueci, fiquei tanto tempo, tela cheia, tela inteira? Eu quero. Acho que vai dar certo, vamos ver. E clico lá no slide que eu quero apresentar. Acho que vai dar certo. Vou clicar agora no slide. Apareceu, agora coloque em tela cheia. Perfeito. Eu tenho um erro de fazer isso, mas como esse livro é muito caro, se a gente tiver interesse depois no livro, eu posso disponibilizar os slides. Esses slides foram feitos hoje, agora cedo, então é por isso que eu não disponibilizei antes, porque eu não tinha feito, foi tudo na fé mesmo, na correria, e então surgiu agora de madrugada. Mas observem bem, a gente tem aqui a Rússia, Ruth Rocha, como é disso, em 1973. No entanto, ela segurou esse livro um pouquinho, se fosse de anos, criado em 1978. E a gente sabe que em 1978, a gente estava em plena ditadura militar no Brasil. Aí vocês vão perguntar, mas o que um livro infantil tem a ver com isso já, a princípio? tudo. A literatura infantil, ela não é só literatura infantil. É interessante falar infantil. E observe bem, é um texto que é compreensível para uma criança, é compreensível para um adulto. Depende muito do estado que você está, do estado de espírito que você está para ler uma história infantil. e o que você está representando, ou seja, eu vou dizer que um termo usado pelo Fontanile, sobre semiótica do discurso, ele diz, buscar esses múltiplos significados nada mais é do que juntar cacos significativos desse discurso para esses cacos quando eles se quebram, eles aumentam esses discursos meio que ao mesmo tempo quando se juntam faz um sentido grande. Então, vamos ficar muito atentos às palavras, né? O reizinho mandão. A gente sabe que é uma história infantil para crianças, mas a gente tem já um termo com uma ideia de um termo carinhoso. Reizinho. O reizinho. Então, já tem, a princípio tem aquela ideia de algo carinhoso, o reizinho. Só que, de repente, no próprio título, a Ruth Rocha inclui a palavra mandão, uma palavra no diminutivo e uma palavra no aumentativo. Então, o reizinho que tinha um tom carinhoso que buscava um aspecto. A gente agora perde esse significado. E o reizinho já vai perceber que reizinho aqui não é carinhoso e não é confrontado. Esse reizinho, ele é menor, ele é pequeno e é pejorativo. É porque ele é um reizinho, porque ele não consegue ser um grande rei. E o mandão já diz tudo, já descreve essa ideia de ele é mandão, mas ser mandão não dá o aspecto de grandioso, de um grande líder, um grande rei. Então, observe o título já do livro, o reizinho mandão já traz uma carga de significados, apesar de que, literalmente, o reizinho era jovem, o reizinho morre em si um grande rei, um rei bondoso e o herdeiro, um reizinho, um menino mimado, se torna rei. Então, observe que é uma história que é escrita em 1976, mas ela tem também uma evocação das histórias infantis do Era Uma Vez. É claro que aí tem aquelas licenças poéticas, o refúgio também do escritor que a literatura permite. A literatura é um recurso civilizado de dizer muita coisa sem provocar muitas discussões, porque a literatura é ficção, tudo aqui é invenção, nada é tão real e verdadeiro. Às vezes, é. Então, na segunda capa, novamente, o reizinho mandão. Observe que aí o reizinho perde aquele significado, você já começa a desconfiar dessa história pelo título, que esse reizinho ele é mandão. E ser mandão não quer dizer que é ter autoridade. Então, isso pode ser discutido com a criança, com o adolescente, com o adulto. Qual é a ideia de mandão? É alguém que tem autoridade ou alguém que impõe autoridade? E o que me chamou muito a atenção nesse texto, e eu disse que não iria trabalhar as imagens, mas a gente tem aqui a imagem de um palhaço, a imagem de um artista, e esse primeiro trecho do livro não trata necessariamente da própria história, mas tem muito a ver. Então, antes de iniciar a história, tem aqui, já na contracapa do livro, uma cantoria, uns versos, em que diz assim, quando Deus enganar gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando o atrás for na frente, no dia em que o mar secar, quando o prego for martelo, quando o cobra usar chinelo, o cantador vai se calar. Então, quando a gente tem, já no primeiro momento, esses versos, essa fala rimada com alguns absurdos que não são absurdos, porque Deus não vai enganar gente nunca, então isso não vai acontecer, a viola não vai parar de tocar, o passarinho continua voando, o martelo não vai virar prego, aí a gente só lembra que o Ruth Rocha ficou muito conhecida pela história Marcelo, Marmelo e Martelo. Quando o cobra usar chinelo, cantador vai se calar. Então, você observa que aqui, cantador vai se calar com a imagem fazendo esse contraponto, fala dos artistas, se a gente está falando de 1973, 1978, muitos artistas no Brasil foram exilados, e já é um recado, é um livro para a criança, mas nas entrelinhas tem um questionamento político que não ia ser identificado, porque senão esse livro não teria sido publicado. O disfarce infantil ajudou bastante para isso. O cantador aqui representa toda uma classe artística, por mais que a gente não goste, eu gosto muito, os artistas são mais evolucionários, os que têm uma representatividade muito grande quando há um enfrentamento político. E esse calar, esse calar a boca já começa aqui, cantador vai se calar, isso nunca vai acontecer. As vozes que gritam não será possível se calar. E tem um contraponto com o Reizinho Mandão, porque se é um Reizinho Mandão, o leitor já vai deduzir que esse Reizinho ele é Mandão e ele vai mandar as pessoas calar a boca, ele vai tentar calar a boca das pessoas. Então começa assim, eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava, ou seja, é uma carga política, uma carga de enfrentamento, porque ela está contando uma história, o narrador está contando uma história que o avô contava, que contavam para ele, ou seja, essa história não é de hoje, então não me compromete, eu não estou dizendo nada contra você, aquela coisa toda. Então olha, eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia, então passa a responsabilidade para o avô que já morreu, que já não existe mais. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, de batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era um rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo, e tudo que ele fazia era para o bem do povo, vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho. E o príncipe, filho do rei, foi o rei daquele lugar. Então observa aqui, contextualiza já a história. O primeiro rei, esse rei velhinho, era bondoso. O príncipe, mas não diz necessariamente que ele era uma criança. Então o rei é bonzinho, esse bonzinho do rei, sim, não é pejorativo. E esse príncipe, ele poderia não ser assim. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado. Desde que as mães fazem todas as vontades, e eles ficam pensando que são os donos do mundo, eu tenho uma porção de amigos assim, querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, vão logo dizendo, não brinco mais. Isso é atual, isso acontece com ainda os reizinhos nas histórias infantis. Eu não brinco mais, se não fizer o que eu quero, eu não brinco. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam em tudo. Qual é a criança que não se identifica com esse discurso com a narrativa, porque se reconhece, ou então reconhece alguém que faz isso. Mas ao mesmo tempo quando a gente transita esse texto para um universo adulto, a gente também começa a reconhecer algumas dessas nuances. Então, as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisa ver que reizinho chato, que ele tem, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Terminantemente para não cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Isso ninguém sabia. eu tenho a impressão de que era mídia em tudo. Os conselheiros do rei ficaram desesperados porque, afinal, é pra isso que os conselheiros existem, né? Eu fico imaginando esses conselheiros tentando aconselhar o reizinho mandão a não fazer besteira, né? Imaginem também vocês, mais de cem ouvintes que estão assistindo essa história agora. eles explicavam que um rei tem que fazer leis importantes pra tornar o povo mais feliz. Eu vou repetir isso aqui. Eles explicavam, isso os ministros, eles explicavam que um rei tem que fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho mandão não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca pra dar conselho e ele ficava vermelhinho de raiva. Batia o pé no chão e gritava de maus modos Cala a boca! Eu é que sou o rei! Eu que mando! Vou fazer um pouquinho de silêncio com suspense. Não tem muito nem pra se dizer com essa fala desse reizinho. Podia ser ministro, embaixador, professor e tantas vezes ele mandava aprendendo a dizer Cala a boca também! Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava Cala a boca de cá e o papagaio gritava Cala a boca de lá. Pensando aqui o termo a palavra papagaio tem um significado simiótico e simbólico muito grande pra essa história. Porque quando a Ruth Rocha insere aqui o papagaio a figura do papagaio o papagaio é um ser irracionista. é um ser irracional é um ser irracional que fica repetindo sem razões. Ele não pensa não há uma reflexão com o que o papagaio faz ele repete mas ele não tem noção às vezes claro ele nunca sabe porque ele está repetindo aquilo e o papagaio repetia o tempo todo Cala a boca porque era ele entendeu que era Cala a boca mas ele não sabia porque ele mandava alguém Cala a boca. Então a figura do antagonista que o papagaio tem um significado muito grande pra essa história as pessoas então foram ficando cada vez mais quietas cada vez mais caladas e todo mundo tinha medo de levar pito do rei e de tanto ficarem caladas as pessoas foram esquecendo como é que se falava até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais no reino sabia falar ninguém no começo até que ele gostou porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia só o papagaio que de vez e quando se enxava ele ligava Cala a boca Cala a boca o reizinho nem ligava e continuava falando falando observe que novamente o papagaio ele surge ele é um ser irracional então na verdade o foco não é no ser irracional do papagaio é a fala irracional do papagaio ou seja o papagaio ele entra nesse texto ele representa nesse texto a metáfora daquele que não sabe o que está falando por que ele está gritando por que ele está mandando calar a boca qual é a razão se existe razão qual é o sentido então se fosse um outro um companheiro um escudeiro um um amiguinho do rei não faria tanto sentido não teria essa mesma semioticidade que se apresenta quando é a figura do papagaio que fala que grita esse cala a boca porque é um cala a boca sem razão sem muita justificativa ou nenhuma justificativa mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando e o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho e tentava convencer as pessoas a conversarem com ele vinha assim como quem não quer nada e puxava a conversa perguntava uma coisa e outra mas as pessoas não respondiam nada ele aí foi ficando louco da vida gritava com as pessoas xingava chamava os guardas mas ninguém dizia nada não é que as pessoas não quisessem falar elas não sabiam mais falar mesmo os herdeiros os conselheiros não podiam mais dar o menor conselho também não sabiam falar eles não sabiam mais como e o reizinho foi perseguido devagar o que ele tinha feito com o seu povo ai deu ai deu nele uma coisa no coração uma tristeza uma dor na consciência então ele resolveu dar um jeito na situação descobrir uma forma de consertar o estrago que tinha feito resolveu visitar o reino vizinho não tinha ouvido falar antes que todo mundo calasse a boca olha essa observação ele ouviu falar antes que todo mundo tivesse calado a boca havia um grande sábio capaz de resolver problemas do arco da vida quem foi que o reizinho escolheu pra ir com ele pois foi o papagaio que não parava de gritar cala a boca mas que pelo menos era uma companhia observem aqui novamente esse quadruvante o papagaio porque o papagaio é novamente um ser irracional que acompanha o rei numa missão olha quem acompanha o rei nessa missão e o papagaio ele fica repetindo cala a boca pro próprio rei e o reizinho não fica incomodado quando é o papagaio que faz isso é interessante observar esse sentido também essa dinâmica e o reizinho botou o papagaio no ombro deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada em busca do sábio o reino do reizinho era meio grande por isso ele demorou um pouco a chegar e teve de atravessar o reino todinho naquele silêncio de apertar o coração por isso quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho até levou um susto era um tal de gente cantando dançando conversando tinha criança brincando de roda tinha menino gritando na rua tinha até um velho parece que fazendo discurso é a palavra discurso aqui ela também retoma ou alguém faz discurso alguém pode discursar e todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que é que ele estava fazendo ali e ele gostava desculpem e ele gostava ia conversando muito direitinho até que ele achou o lugar onde tinha o tal sábio eu pulei uma linha porque tem um risco aqui cobrindo era um velhinho miudinho que falava pelos cotovelos se fosse antes de ter acontecido toda essa história aposto que o reizinho ia logo mandar que ele calasse a boca mas agora o reizinho não estava muito diferente até pedia desculpa por estar incomodando e quando o sábio interrompia o rei ele ligava ficava dando umas risadinhas para agradar o velho é claro a gente sabe aonde a gente canta de galo o reizinho sabia que ele estava em outro território vocês precisam ver o pito que o velho passou no reizinho pois é ele dizia vai mandando calar a boca não é? depois aguenta é isso que dá e o velho andava de um lado para o outro balançava a cabeça sacudia o dedo bem no nariz do rei e o rei não podia fazer nada porque ele não era rei daquele lugar nem nada e até estava na casa do sábio de repente o velho sossegou sentou junto do reizinho e disse olha aqui mocinho esse negócio de ser rei não é assim não não é só ir mandando para cá e mandando para lá tem que ter juízo sabedoria marquem isso que eu vou ler agora que a Ruth Rocha escreveu em 1973 as coisas que um rei faz fazem acontecer outras coisas eu vou repetir mais uma vez as coisas que um rei faz faz acontecer outras coisas veja só o seu caso mandou que mandou inventou uma porção de leis bobotas mandou todo mundo calar a boca calar a boca calar a boca de certo com medo de todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagem pois todo mundo calou não era isso que você queria o reizinho achou a cabeça desapontada e não adianta emburrar não o velho agora você tem que dar um jeito é isso mesmo que eu quero falou o reizinho o senhor me diga o que eu faço o que você fazer é sair pelo seu reino batendo de porta em porta se conseguir encontrar uma criança uma só que ainda sabe falar ela vai dizer a você o que você precisa ouvir e nesse dia seu reino vai ficar livre dessa maldição é interessante observar essa recomendação a busca pelo novo pelo retorno do novo por uma por o surgimento o retorno de ideias novas então essa ida essa criança é muito representativa e ainda é muito mais semiótico quando essa criança ela não é um menino ela é uma menina então a gente tem aí menino a Ruth roxa dando a partir de uma criança mas é uma menina e é interessante tem uma semiótica um significado muito amplo porque uma menina ela é a menina é a mulher é a futura mãe é aquela que gera é aquela que ganha voz num universo quase praticamente que as vozes masculinas mas o que ela vai dizer perguntou o reizinho aflito ah isso eu não sei disse o sábio mas você não é um sábio não sabe de tudo saber eu sei de muitas coisas mas isso não é um problema essa sim pode ensinar você o reizinho saiu meio desanimado esse negócio de sair assim sem mais nem menos batendo de porta em porta não ia ser fácil mas que remédio era sua única esperança e lá se foi o reizinho de papagaio no ombro de volta para o seu reino olha aí de papagaio no ombro olha o companheiro do rei o papagaio vocês precisam ver quanto o reizinho andou ele percorreu o reino inteirinho batendo de casa em casa perguntou se conhecia uma criança que falasse mas em todo lugar que o reizinho batia as pessoas ficavam muito espantadas com muito medo dele e balançavam a cabeça para lá e para cá ninguém conhecia tal criança e o silêncio era cada vez maior todo mundo quieto esperando que alguma coisa acontecesse até que um dia história é bom por causa disso essa voz narrativa essa manobra discursiva que a Ruth Rocha faz aqui ela seduz muito e seduz crianças adultos porque olha aqui história é bom por causa disso até que um dia a gente sabe que vai acontecer alguma coisa a partir daqui tem sempre uma hora em que quem está contando um dia pois até que um dia o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas ele aí desconfiou bateu na porta bateu 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 ninguém entendia o reizinho percebeu que tinha gente bateu mais e mais e começou a gritar não adianta fingirem que não tem ninguém eu não saio daqui se não abrirem aí a porta da frente foi abrindo devagarinho e apareceu uma velha observa aí esse contraponto essa dicotomia entre a velha ele procura uma criança uma criança e surge uma velha eu já dei um spoiler que é uma menina mas surge uma velha ou seja surge o tradicional o antigo o retrógrado no sentido aqui pejorativo de uma metáfora isso eu não estou querendo dizer que os velhos são isso é no sentido metafórico o reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar por favor por favor minha senhora nessa casa não existe uma criança que ainda saiba falar a velha sacudiu a cabeça assustadíssima fazendo sinais para o reizinho ir embora e olhava para dentro amedrontada como se estivesse escondendo alguma coisa o reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha então ele empurrou a porta e foi entrando porque como eu contei ele era muito mal educado e ia entrando na casa dos outros mesmo sem convite lá no fundo meio no escuro tinha menina magrinha de trança comprida e avental xadrez aí surge a figura da menina aí o reizinho foi indo na direção da menina parou perto dele com uma vozinha toda macia então linda menina não vai me dizer alguma coisa? a menininha nada como é minha flor diga alguma coisa para o seu rei ouvir anda a menininha nada mas o reizinho que estava muito desconfiado ficou feio de raiva e se desmascarou olha aqui minha filha trata de dizer alguma coisa já já desculpa a menininha não disse nada mas o papagaio ouvindo a voz antiga do reizinho arrepiou-se todo e gritou cala a boca cala a boca cala a boca o papagaio disse isso precisava ver a cara da minha empresa arregulou os olhos muito brilhantes e gritou com toda a força cala a boca já morreu quem manda na minha boca sou eu gente é muito significativo esse cala a boca já morreu quem manda na minha boca sou eu dito por uma menina em plena ditadura militar histórias infantis num texto que aparentemente era só para crianças e é interessante porque esse cala a boca morreu quem manda na minha boca sou eu ressurge agora num dos julgamentos do Supremo a Carmen Lúcia repete numa das avaliações que ela faz lá quando ela emite um parecer ela repete essa fala cala a boca já morreu então olha como alguns termos surgem em espiral a história se repete e real é muito significativo esse cala a boca que já morreu no mesmo instante ouviu-se um estalo como se fosse um trovão e começou um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lados de perto e de longe fortes e fracas de homens de mulheres e de crianças cantando falando gritando e rindo eram canções de roda de amor de brincadeira e música de banda de fanfarras e de orquestras o reizinho ficou foi ficando assustado amedrontado perturbado com todo aquele barulho com toda aquela alegria tapou os ouvidos com as mãos mas não adiantou o barulhão foi deixando o reizinho apavorado dessa história olha que desfecho frustrante o fim dessa história o meu avô não sabia uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva com todo mundo dizendo tudo o que pensava que fugiu para longe e nunca mais voltou outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele e há quem diga que quando o encanto se desfez o reizinho virou sapo e anda por aí pulando coaxando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo essa parte eu acho ela muito significativa porque ela dá uma volta no tempo e é muito metafórica porque a gente já tem um reizinho mandão a gente tem um papagaio que fica repetindo tudo e repetindo claro a frase mais expressiva o cala a boca e a gente tem agora a ideia de uma princesa e de um sapo e essa conotação pejorativa do sapo e que essa princesa beija esse sapo e ele vire rei de novo a história a questão da história do Brasil bem avaliada pelos historiadores a cada 30 anos a gente tem um reizinho mandão então assim quem será que beijou quais foram essa princesa quem é a metáfora dessa princesa que deu um beijo no sapo pensa tem muita gente aí achando que é a princesa falando gente eu beijei o sapo e o sapo virou rei de novo por isso aí continuando o texto por isso se você é uma princesa esse recado é bem dado por isso se você é uma princesa vê lá não vá beijar nenhum sapo por aí porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar vamos dizer assim que apareceu na Venezuela nos Estados Unidos e bacana fechado diga com licença só gostaria de avisar que faltam apenas 10 minutos e o senhor pode fazer o direcionamento se o senhor achou melhor obrigado pessoal eu sei que o tempo já está bem adiantado a gente tem aí o espaço para umas duas perguntinhas e a gente já fecha Neurilan disse não beijem o sapo legal bacana como o tempo já está fechado eu gostaria que a Lisiane fizesse as últimas considerações fechasse fazendo comentários sobre as duas falas e a gente já pode ser uma coisinha assim bem rápida e já agradecendo de antemão foi uma maravilha estou impactada aqui com a leitura sua leitura muito representativa entusiasmada muito bom muito bom como a literatura infantil nos ensina e fala conosco de uma forma tão clara especial e profunda a Ruth Rocha é incrível mesmo ela é uma autora que a gente não pode deixá-la 1973 e que contextualização com a atualidade que atualização muito boa a sua fala Edinaldo gostei muito do texto que você selecionou para a gente discutir bom eu só quero agradecer agradecer a todos que estão aí gente sala lotada né tinha 100 pessoas agora 99 muito boa assim essa hora da manhã todos aqui prestando atenção compartilhando comentando eu vi vários comentários ali no chat dos alunos né dos meus antigos alunos tenho muito carinho por vocês meus alunos aí da do campo de Guajaramirim sou muito grata pela oportunidade de ter trabalhado na Uni no campo de Guajaramirim como professora substituta aprendi muito nesses dois anos né tenho certeza que foi um momento de muita troca eu agradeço a professora Rosa por essa oportunidade também de estar retornando aqui ainda que online mas podemos né nos aproximar dessa forma e eu quero aproveitar e fazer o convite para as 13h50 vocês participarem da oficina de literatura africana de língua portuguesa e afro-brasileira estaremos com o professor Fabiano ele vai ficar com a parte de afro-brasileira e eu vou ficar com a africana vamos dar um destaque aí para a moçambicana então conto com vocês às 13h50 para a gente continuar dialogando então é isso muito obrigada muito obrigada todos ah só mais uma colocação só um minutinho a Lelê cresceu tá gente tem o cabelo de Lelê e a Lelê cresceu vou depois fazer alguma coisa aqui mostrando fazendo uma comparação né da Lelê criança e como será essa Lelê adolescente né indico aí para vocês também a lista de presença já foi enviada no chat agora nós nos despedimos para uma pausa para o café e retornamos para a próxima palestra às nove e meia gostaria de agradecer imensamente pela contribuição dos dois professores foi incrível muito obrigado tchau tchau Obrigado.